Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena e no vídeo de hoje eu vou trazer atualizações de Harvard pra vocês. Como vocês viram, no vlog do meu aniversário, eu recebi os documentos pra tirar o visto. E aí, agora, o que eu fiz? Lá tinham vários passos, chegaram vários documentos. Um deles era... são três passos. O primeiro passo, rever os documentos pra ver se estavam tudo certos meus dados. Aí, o segundo passo foi pagar uma taxa. Qual que é o nome da taxa? I-901. Isso, I-901. E agora, a gente vai preencher, o Vitor vai preencher pra mim, porque eu contratei ele. Pra fazer isso pra mim, no consulado. E, então, pra taxa do I-901 foram 220 dólares. E o dólar tá 4,50. Meu Deus, o mundo tá acabando. Tô lascada. E, agora, vamos lá pro aparte do visto, marcar. A partir do Vitor, né? A partir do Vitor, realmente. Que serão mais 160 dólares. Só sai, ó. O dinheiro só sai. Quando você recebe os papéis lá de Harvard, vem esse passo a passo do que você tem que fazer. E os sites. Tirando o do consulado, né? Que aí, a gente jogou no Google. O de São Paulo, no meu caso. E, agora, é isso. Você só vai por dentro. Oi, gente. Hoje é dia 5 de dezembro de 2019. E foi o último dia de aula nosso. Amanhã ia ter aula, mas liberaram. E agora eu estou indo o quê? Resolver a minha passagem. Estou indo ver se vai dar certo o dia. E eu falo aqui pra vocês quando que eu vou ser despachada. Oi, pessoal. Hoje é dia 9 de dezembro. E eu estou indo lá na Vila Magdalena. Que eu vou tirar a foto e as digitais pro visto. E, ai, chama Avenida José Maria, o Itaker, o Itap, sei lá o nome disso. E agora eu estou indo lá mostrar pra vocês onde que é. E bora começar a tirar o visto. Agora são 11h10 da manhã. Meu horário lá, marcado, é meio-dia. Falaram que não é pra chegar com muita antecedência. Acho que vai dar tempo. Pelo Muvit, tá falando que eu vou demorar uns 46 minutos. Eu pego clínicas, linha verde. Aí eu vou até Ana Rosa, troco pra linha azul. Vou até Praça da Árvore. E de lá anda mais 12 minutinhos. Dizem 46 minutos, mas eu acho que de metrô vai ser rápido. Se não tiver com nenhum problema. Mas, vamos ver. Ai, cheguei em casa. Toda acabada, tá um calor. Mas o meu tempo vai chover. É uma cidade louca. Mas, então, eu fui lá. Pra fazer a primeira parte do visto. Foi bem tranquilo. Tipo, tava no meu horário meio-dia. Mas, meio-dia é pra você estar lá, né? Não que você vai passar pelo processo certinho, meio-dia. Mas, era meio-dia e meia, já tinha acabado. Eu só precisei apresentar. Dessa vez foi o passaporte e o comprovante do DS 2019. Foi bem rápido. Foram 30 minutinhos e já tava tudo pronto. Mas, eu não fui a pé da estação da Praça da Árvore. Árvore da Praça da Árvore. Pro lugar lá. Porque não ia dar muito tempo. E também, eu... Dava 7 reais de Uber. E a pé parecia muito longe. Então, eu fui de Uber mesmo. Então, deu tudo certo. Graças a Deus. Aí, eu voltei pra casa agora. E amanhã, tem a parte 2. Que é a parte mais tensa, entrevista. Oi, gente. Bom dia. Hoje é dia 10 de dezembro. E eu tô indo pra segunda parte do visto, lá no consulado. O trajeto vai ser... Eu vou pegar a linha amarela agora, saindo da Oscar Freire. Vou até Pinheiros. Depois de lá, eu pego a linha 9. E vou até Morumbi. E, provavelmente, de lá, eu vou pegar Uber. Porque eu não vou saber me deslocar. Mas, vamos ver como vai ser. Sei que lá não dá pra filmar nada. Mas, depois, eu conto. Oi, gente. Deu tudo certo. O visto aprovado. Agora, eu tô esperando o Uber pra ir direto pra minha casa. Porque eu não tô conseguindo me colocar pra estação. E aí, eu vou direto pra casa mesmo. Eu cheguei aqui. Era umas 9 e meia. Aí, aqui nesse guarda-volumes, eu deixei meu celular e meu fone. E aí, eu entrei. Quando deu meu horário mesmo, 11 horas, eu já tava lá quase de frente com a cabine pra fazer a entrevista. Foi bem tranquilo. Ele perguntou pra onde eu vou, o que eu faço aqui. E ele pediu pra eu explicar minha pesquisa em inglês um pouco. Aí, foi isso. Ele aprovou meu visto. Demorou um pouco. São quatro filas, né? Aqui no começo. Cinco aqui no começo. Outra no começo. Depois, uma lá dentro pra quem é intercambista. Depois, pra confirmar digital. E a entrevista. E tudo isso demorou 9h40, 10h40. 1h40 e tá tudo pronto. Agora, eu tô indo pra casa. São 11h30. E eu cheguei aqui em 9h30. Então, duas horas no total. Então, pessoal. Eu acabei de receber as minhas passagens. Eu vou ser despachada dia 16 de janeiro, às 10h50, pela Companhia Delta. E o trecho vai ser Guarulhos, Atlanta, Atlanta, Boston. Ai, agora tá tudo pronto. A última coisa que falta é eu fazer o teste do PPD, que é de tuberculose, que o hospital pede. As minhas vacinas estão em dia, porque em julho eu tive que viajar e já tive que fazer tudo isso. E depois são os outros passos que tem que deixar a vida organizada aqui, né? Cancelar celular, conta de celular, cancelar conta de internet. Olha, muitas, muitas coisas. Mas agora, os mais importantes já estão prontos. Vou até avisar meu professor lá de Boston já. E só aguardar, esperar chegar. Vou morrer de ansiedade. E eu acho que agora a ficha vai cair completamente. Gente, acabei de descer aqui na portaria e chegou um documento. Vamos ver que eu acho que é o meu passaporte com visto, ó. Gente, é o meu visto mesmo. Então, eu tava saindo pra ir ver meus amigos lá na nossa despedida que a gente fez um pouquinho. E aí eu recebi o meu passaporte com visto e eu mostrei pra vocês, né? Mas deixa eu falar. É um negócio. Hoje é dia 13 de dezembro e eu fiz a entrevista do visto dia 10. 13 hoje é sexta, dia 10 foi na terça. E aí eu pedi pra entregar na minha casa. E foi muito rápido. Graças a Deus deu tudo certo. Você tem a opção de entregar em casa ou de buscar lá no mesmo lugar que eu tirei as digitais e a foto no dia 9. Mas eu preferi que entregasse aqui em casa. Mas também, tipo, tem que ver se o seu endereço dá pra ser entregue. E deu tudo certo. Então tá tudo pronto. E essa semana eu vou terminar de ver as vacinas. Tá tudo certinho mesmo. E o PPD, e aí acabou. E eu vou mostrando pra vocês esses últimos detalhes de preparação. Bom dia, gente. Hoje é dia 17 de dezembro. Agora é umas 8h15. Tô indo lá no HC fazer o teste PPD e ver se as vacinas estão todo em dia. E bora lá. Nossa, gente, foi muito rápido. Tipo, foram cinco minutinhos. Eu cheguei aqui no HC, né? Aí eu fiz o teste, ó. Ele faz no meu braço esquerdo. Aí ele falou que não pode coçar nem nada. E eu tenho que voltar sexta-feira aqui pra ele ver se reagiu ou não. Tipo assim, eu nunca tinha feito. Dói um pouquinho na hora de pôr, mas tudo bem. Agora vamos ver as vacinas. Vacina tudo certinho. Graças a Deus. Não precisei tomar mais nenhuma picadinha hoje. Então resolvido, tudo pronto. Aí, nossa, eu saí de casa 8h15. Agora é 8h35 e já tá tudo pronto. Só vou passar agora ali no outro lugar pra pegar meus remédios unhos. Né? E bora lá, galera. Bom dia. Hoje é dia 20 de dezembro. Última parte da burocracia pra ficar tudo prontinho. Tem que mudar. Para Harvard. E eu vou mostrar pra vocês. Só falta o resultado do PPD. Então é isso, gente. Ficou tudo pronto. A burocracia toda finalizadinha. E agora é só voltar para o interior. E esperar a viagem chegar. Espero que vocês tenham gostado de saber todo o processo e toda a burocracia que precisa fazer. E agora eu vou voltar a dormir. Porque são 7h50 da manhã. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal. Dá um like. Compartilha. Manda pra todo mundo. Que vai viajar, hein? Que não vai também. Um beijo. Tchau.